Graças a Deus, quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém igreja? Aleluia, glória a Deus, tem crente batizado com o Espírito Santo aqui? Tem crente que fala em mistério com Deus aqui? Aleluia a noite, que Deus venha renovar nossas vidas, eu creio que Deus vai fazer uma grande obra em nosso meio, aleluia. E só quem crê, olha para a pessoa que está do teu lado e diz, eu creio, aleluia. Irmão, olha para a pessoa que está do teu lado e dá um sorriso para ele, parece que os irmãos estão meio tristes, cansados hoje, né? Aleluia, glória a Deus, olha para a pessoa mais cheirosa que estiver do teu lado e dá um abraço nela agora. Não precisa abraçar eu não, eu estou bem cheiroso também, não precisa me abraçar. Aleluia, glória a Deus, amém? Só doutor a Bíblia no banco, vamos louvar o Senhor Jesus com aqueles corinhos que já é de costume, para nós nos alegrarmos na presença de Deus? Aleluia, está uma enferrujada de repente, você com esse calor, você não quer nem se movimentar, né? Aleluia, mas nesta noite vamos bater palma para Jesus, porque Jesus Ele está aqui, Ele quer ser adorado, e nós temos que abrir o nosso coração para que Ele venha atuar em nossas vidas. Vamos pregar nesta noite, irmãos, sobre o eu rói, o eu rói, aquele que vê, aquele que me vê. Deus está te vendo nesta noite. Talvez você, se eu for lá na casa de Deus, vou ir buscar minha bênção. Mas Ele vai te ver, está te vendo nesta noite, e será que Ele está vendo que você é merecedor realmente da bênção? Será que você está adorando e glorificando a Deus nesta noite? Aleluia, você está triste e angustiada. É noite de sair tristeza, é noite de sair amargura, é noite de adorar a Deus, da beleza da sua santidade, amém? Quantos querem adorar a Deus e glorificar o Senhor? Aleluia, então comece a bater palmas, Senhor. Bate palmas, 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 bate palmas para Jesus. Bate palmas, 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 o que é a nossa luz? Bate palmas, 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 bate palmas, princesa, Jesus Cristo. Aleluia! A Jesus Cristo está batendo o coração. Aleluia, Senhor! Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Sem fé e sem amor, não pode aguardar o Senhor. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o que é o que é a igreja. Não se desanime com a sua cruz. Onde tu precisas, tudo dá pra Jesus. Onde nós precisamos, voltamos pra Jesus. Mas que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Ah, quantos são os sentidos que estão dentro de Deus? Aleluia, bate mal pra Jesus bem-alegre. Aleluia, abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia no livro de... Primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 16. Vamos ler alguns versículos. Aleluia. Glória a Deus, para que o Senhor venha falar conosco através da sua santa e poderosa palavra. Capítulo 16, versículo de número 12 em diante. Glória a Deus. Nós vamos pregar nesta noite sobre o Eu-Roi. Deus Eu-Roi é o Deus que me vê. E nós vamos ver que nesta noite, realmente Deus tem contemplado o nosso sofrimento. Ele tem contemplado a nossa adoração, o nosso louvor. Livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, está no capítulo 16, versículo 12. Vamos ler. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos. E as mãos de todos contra Ele, meu Deus. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela clamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és Deus da vista, ou Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço, Lá-Roi. Eis que está entre Cades e Pereia. Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera de Agar, Esmael. Amém. Tome teu assento, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, antes de nós começarmos a pregar a palavra de Deus, quantos vieram quarta-feira passada e começaram a campanha? A nossa irmã Nuzia estaria com o envelope, eu gostaria que você ficasse com a mão aí, e ela vai passar ali o envelope para você, e você que quer começar hoje também a campanha, que Deus venha abençoá-lo. O tema da campanha é, eu sou o que você precisa que eu seja. Quarta-feira passada você precisou e necessitou que Deus fosse o Jeovagire, aquele que provei algo para ti. Então você que veio quarta-feira passada, irmão, você pega o teu envelope, e você vai pegar o folheto que a irmã Nuzia tem na mão, e eu quero que você escreva e coloque dentro desse envelope o que você precisa. Aquela campanha que não foi distribuída, né, na quarta-feira passada. Então, Jeovagire, o que eu preciso que Deus provei? Você vai pegar um papelzinho e vai escrever e botar dentro desse envelope o que você precisa que Deus provei para você. Amém? E assim vai, todos os cultos, sete cultos, você vai botar sete papel aí dentro, né, sete papéis aí dentro desse envelope. E hoje você vai pegar mais um papel e você vai escrever o que você quer que Deus veja. O que você tem buscado de Deus? O que você está orando e dizendo, Senhor, vê, vê o meu sofrimento, a minha angústia, o que tem causado o teu sofrimento, a tua angústia, amém? Então, você vai colocar hoje dois papéis dentro deste envelope. Um, você vai colocar aquilo que o Senhor quer. Vai prover para você, né, e o outro, aquilo que você quer que Deus veja. O que Deus vê na sua vida? O que Deus precisa ver em ti? Aleluia, amém? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra de Deus, então, que Deus vai começar a falar. Eu creio, como já tenho falado através dos louvores, quero agradecer a nossa querida irmã, né, Rosilene. Eu conheci a irmã lá na sede do nosso canto aqui, né, na sede da central, ali na central. E eu vi a irmã louvando ali, naquele momento desceu do meu coração, um dia trazer a irmã aqui, né, e quando nós, nós tivemos essa campanha, mas nunca trazemos, era trazendo cantores de fora. Então, essa é a primeira vez, né, é a primeira campanha que nós estamos trazendo cantores de fora, e a irmã desceu do meu coração e eu convidei a irmã e a irmã prontalmente, né, prontalmente aceitou o convite para estar louvando o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. E vai ser bênção de Deus, irmãos, né? Deus venha fazer grande obra através dessa campanha na sua vida. Amém. Irmãos, o irmão do sol, se querer abaixar bem esse fundo, tirar ele, porque ele deixa meio melancólico esse fundo. Quando é aquele lá dos gedeões, ele deixa mais agitado, né? Esse aqui me deixa meio melancólico, daí eu não consigo me soltar, porque ele começa a ir no meu ouvido e eu não consigo me soltar. Então, depende do fundo ali, é só Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos pregar nessa noite, irmão. Sobre uma serva, uma mulher de Deus, que nem crente ela era, chamada Agar. A Bíblia, no livro de Gênesis, do capítulo 16, eu posso ver três pessoas aqui que eu poderia pregar. Você sabia que é errado, né? É errado, mas todo mundo fala, então... Mas é errado nós falarmos personagens bíblicos, irmãos. Porque personagens bíblicos são pessoas que fazem o personagem. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos estudando a história de uma pessoa. Personagem é quando eu vou fazer um personagem, né? Eu sou um personagem, então eu vou fazer eles eu. Eu estou fazendo um personagem. Eu não sou real, né? Então, a Bíblia não tem personagem porque a Bíblia, ela é real. Histórias em quadrinhos existem personagens. Branca de neve. Isso existe, personagens, porque não são reais. E o nosso Deus é real e tudo aquilo que aconteceu na Bíblia, ele é real. Então, pessoas na Bíblia que nós estudamos e buscamos a sua origem, a sua história. E eu poderia pregar sobre três pessoas aqui nesta passagem. Eu poderia pregar sobre Sarai e também sobre Abrão. Mas por que eu escolhi pregar sobre Agar? Porque quando Deus falou que era Eurói e a primeira vez que é falado sobre Eurói na Bíblia, é através de uma serva egípcia, que nem crente não era, mas era uma mulher, que, não sei por acaso, ou Deus que provocou isso, aconteceu que esta mulher egípcia veio parar no meio do povo de Israel. A Bíblia, ela começa a falar desta mulher que, um dia, quando Abraão e Sarai passaram pelo Egito, ali, o rei do Egito, o faraó do Egito, ele viu a beleza de Sarai, achou a Sarai muito linda, e ali, o rei quis Sarai para si. Mas, tendo ele, que, então, Deus começou a castigar aquele povo, ele viu que, realmente, Sarai não era a irmã de Abraão, como ele tinha falado, que, olha, nós vamos entrar no Egito, tu diz que tu és a minha irmã, para que não venham me matar e ficar contigo. Então, o rei, ali, o faraó, o rei do Egito, despede Abraão com riquezas e com servos, e, nessa remessa, ele envia, também, Agar. Agar era uma serva egípcia, que foi dada a Sarai e a Abraão. Então, a Bíblia começa a relatar a história desta mulher. Esta mulher, meus amados e queridos irmãos, é uma mulher que era serva. Ela não tinha opção, não tinha escolha. Foram lá e pegaram ela e trouxeram para ser escrava. Escrava não determina coisa, escrava não escolhe coisa. Escrava faz o que o seu dono fala, o que o seu senhor fala. E a Bíblia começa a relatar a história, que Deus fez uma promessa a Abraão, de eles terem uma grande nação, que ele ia ser um homem que ia ser um homem líder de uma grande multidão. Mas, para isso, irmãos, precisava, sim, que a sua mulher tivesse um filho. Mas Sarai era estéreo. Sarai olha para Agar. Agar, outra hora, que todos olhavam para ela, não davam nada por ela. Era uma mulher desprezada. Era uma mulher que era sofredora. Quando eu olho para Agar, irmão, eu vejo uma mulher sofredora, uma mulher angustiada, uma mulher sofrida, arrancada do meio do seu povo, arrancada do meio da sua parentela, e levada para ser escrava, irmão. É assim que o diabo faz com as pessoas. Quando tira da casa de Deus, de dentro dos parentes, de dentro dos seus amigos, dos seus irmãos, e leva para o mundo para ser escravo. A Bíblia diz que esta mulher, agora ela é escrava, ela é serva de Sarai. Mas Sarai olha para ela, nunca imaginou que ela seria alguma coisa na vida. estava somente ali para servir os desejos, os deleites, e fazer a comida, e arrumar a casa. Mas um dia, Sarai olha para aquela mulher diferente. E ela olha para aquela mulher e veja, aí está a chance de eu ser mãe. Quantos já ouviram falar, muitos já ouviram falar, de barriga de aluguel. Quando falamos barriga de aluguel, era uma mulher que não tem como ela engravidar, gerar um homem, um filho, um homem, uma filha, mulher. Então, é alugado a barriga de alguém, para que venha crescer, desenvolver a criança, na barriga daquela pessoa. Mas automaticamente, quando essa criança nascer, a pessoa que gerou, não vai ser mãe, vai ser por direito daquela que alugou a barriga daquela mulher. A garra é uma barriga de aluguel. Sarai olha para a garra e vê ali, então, um meio, tentou ajudar a Deus, tentou preparar uma maneira de ajudar a Deus, para concluir, para que venha se cumprir, aquilo que Deus tinha determinado. O maior erro do homem, é muitas vezes tentar ajudar a Deus, irmão. Não tem que fazer nada com a tua mão. Deixa que Deus faz, deixa que Deus aplane, deixa que Deus direciona tudo. Não tem que arrumar, não tem que arrumar umas coisinhas, não. É Deus que faz, é Ele que faz, é Ele que guia, é Ele que dá vitória, é Ele que entrega a bênção na tua vida. É só você crer, levantar a mão para o alto, adorar a Deus, glorificar a Deus. Aleluia, você venha glorificar a Deus nesta noite, irmão. Você venha adorar a Deus nesta noite, dá um cutucar na pessoa que está do teu lado, meia triste ali. Glorifica a Deus, diz para ela. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glorado em nome de Jesus. Esta mulher, irmãos, Abraão aceita a proposta de Sarai. Espera aí, é bom, já que a minha esposa não consegue ter filho, então, já que ela está me abrindo essa oportunidade, então, foi, conheceu a Gára. E a Bíblia diz que a Gára concebeu, irmão. Ela concebeu uma criança, e agora ela começou a cheirar aquela criança dentro da sua barriga. E a Bíblia diz que a Gára começou a desprezar Sarai. Começou a olhar Sarai com um olhar assim de desprezo, porque tem pessoas, irmão, que não podem receber bênçãos, porque já começam a olhar a outra com desprezo. E o que tem pessoas? Porque só compra carro velho, irmão. Porque o dia que ele comprar carro novo, ele não olha mais na cara do irmão. É dessa forma, irmão. Tem pessoas que não conseguem, não podem ter nada de bom. Porque o dia que eles esterem, tem algo de...